Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Bundo Ó, já vi que você não tá no time vermelho já Eu nasci em outro lugar, você não tá aqui junto comigo não Então você é um cara vermelho que nasceu em outro lugar? Eu tô te vendo, você lá do outro lado, olha que vagabundo Tá subindo a escadinha Não Pra você tá indo aí, Cris O Sikir tá ali junto com você que vagabundo, vou pra ir não O Sikir tá aqui comigo? Sim, o Sikir nasceu onde você nasceu Droga, eu não queria ter caído aqui E eu não quero ir pra ir não Vou ir pro outro canto Olha, achei um lugar aqui, dá pra entrar? Ok Se você me ver aí, você me avisa, Cris Opa, tem uma escada aqui Ok, subiu a escadinha Cara, o que você tá fazendo aí no cantinho? Pronto O cara tá agachado na moita aí junto com você, Cris? Nossa, eu entrei dentro de um carro e ficou invisível Não, não vai subir lá em cima Não, não, não Vai subir lá embaixo Fica agachado pra eu subir, vai Que olo é esse? Olha, tem um navio ali Abaixa aí Eu vou subir Abaixa você Abaixa você, cara Olha Pô, perspectiva me enganou Ah, o cara conseguiu subir em mim Como? Quando o cara tá em pé, eu acho que se você pular e apertar Ctrl Eu acho que sobe também Igual caixa Ou tem pulo duplo? Não, não tem Sei lá como é o cara subindo assim, então Ah, é? Pera aí, então Cadê? Vai ficar chamando o Sikir aí, né? Não Pô, até agora eu não achou lugar pra esconder Pô, subindo em cima de um tonel Vou te derrubar Cai 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 Cai, cai, cai Cai, cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Olha uns caras pulando ali Deve ser o Cris Oi? Oi? Baixa aqui, gente Pra empurrar esse cara lá de cima Esse lugar é mó ruim, Cris Dá pra subir aí sem... Sem coisa Então, cara Uma vingança Empurra ele aí Não, seu vagabão Pode correr Eu só correndo Volta aqui, que eu vou te empurrar Volta aqui, safado Opa, volta não, vai Volta, Cris O Sikir tá indo aí? O Sikir tá vindo, velho Ok, vamos pro outro lado Não, ele foi pro esse lado aí, já Ah, sério? Sim Então, vou esconder atrás do tonel aqui Atrás do tonel Ok, tô vendo um rider ali Ai, caralho, cara Ai, caralho Mergulha, mergulha Mergulha, mergulha Não, não, cadê? Nesse sentido Pega o outro Pega o outro Pega o outro Isso, pega o outro Tem mais carne Tem mais carne Me esquece Outro é mais saboroso Outro é mais saboroso Outro é mais saboroso Moleque, deixa quieto aqui Vamos embora Aê, corre, Cris Ah, eu não tenho mais estamina Nadando 30 segundos de nada Vai Não tem ninguém atrás de mim Pô, tô vendo um Sigr ali Tá vindo pro meu rumo? Vamos ver Vamos ficar olhando pra trás Ai, meu Deus O cara tá vindo pro meu lado Não dá pra parar o cara, o personagem Vamos mergulhar Aê, vou escapar, moleque Vou escapar, eu sou muito nadador Olha só Eu tô vendo você, Cris Tem um Seeker pra esse rumo daí, ó Você tá na pontinha ali, né? Sim, eu tô aqui porque eu tô vendo o Seeker lá Abaixo da água tem um Seeker aqui, ó Vou ficar aqui nesse canto, então Ó, tem dois Seekers lá no navio Vamos ganhar, vamos ganhar Alguém gritou, em come GG Nice Ah, o cara que pula em cima de mim se ferrou Eu vou ser inteiro Vamos ver, agora eu vou esconder em algum lugar É um lugar mais tático Ok Nasci aqui naquele lugar que a gente tava E você nasceu aqui, você é o Seeker Vamos ver Será? Não dá pra ver o nome do Seeker lá do lado, por quê? Seeker, Seeker Ah, eu já te vi Como você me viu assim, cara? Passei o mouse em cima de alguém aqui Mostrou seu nome Você tá meio dessa galera toda aí, ó Não tô não Quem que eu sei, quem que não é Subi aqui, vamos ver Tô subindo um morro aqui também Dá pra lançar a porta Tá todo mundo subindo nesse morro Ah Você tá subindo uma escada? Sim, não, tô numa rampa agora Tô numa rampa também Oi, Gê, tô indo pra trás aí Oi, Gê Aqui, ó Ah, oi O que esse cara quer fazer? Dá pra abrir aí? Ok, vira pra direita aí O que que tem aí? Tem uma escada Tem uma escada? Aqui é a praia Ah Então a gente toma sol Ou você pego Ou você pego Ok Vem aqui, Gê Aqui, aqui, ó Sim, isso mesmo Vai, agache Sobe aí Agache aí Pula Será que dá? Ok Tô no meu máximo já Só se eu pular também Ah, então Era pra pular Agora deixa Fica mais pra cá Aqui na frente, aqui, ó Ok, a Marquise Não, aqui no todo, Gê Aqui no todo Ó, aqui é mais fácil, hein Ah, mas esse todo ele escorrega Será? Acho que sim Sim, escorrega Ah, escorrega, velho Escorreu O que foi? Sei lá, acho que tem alguém fazendo barra Achei que tinha sido pego Ó, na cadeira aqui, ó, Cris Vamos pegar Aí a gente sobe lá No coisa Eu subo na cadeira Você sobe e suma de mim Não, aqui atrás, ó Aqui atrás desses caras estão Os malucos estão aqui, ó Ok, atrás Ok, tô atrás Tô na cadeira aqui também Ok, peguei a cadeira aqui, ó, Cris Ok, agora eu subi na cadeira Não Agora sobe em cima de mim Onde? Que cadeira? Ah, você tá aí? Sim Você tá muito longe, maluco Isso aqui, ó Vem aqui, ó Já tá pronto Aqui, só subir aqui, ó Ok Essa cadeira aqui tá mais Embicada, hein Ok, agora sobe aí Ah, não É, vamos ver Já Temos um problema Ok, calma aí Que a gente... Pega essa cadeira, Cris Pega essa cadeira Pega essa cadeira Pega essa cadeira, Cris Soltou, soltou, pregou de novo Pegou, Cris Ok Tá bom, já Eu tô indo embora Eu tenho que tomar sol Corre, Cris Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Pula embaixo, pula embaixo, seu vagabundo Não pula, pula Pula onde? Eu tô na água, já Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu sei que ele não pulou atrás do Cris Já que vinha atrás de mim, seu malvado Cadê ele? Ele sumiu, Deolé O ideal era ser um peixe Pare em seu límpido Aquá... Por que você tá quieto, Jean? Eu tô correndo um zique Quando você tá aí Ai, mergulhar Ai, eu não sei Eu vou botar a cabecinha lá em cima Tô mais concentrado que tudo aqui correndo esse zique Eu tô indo pra lá Onde que você tá? Eu tô chegando perto de você Ou de um zique Eu tô te vendo Sim, tô te vendo Ok, dá pra ver zique Então é bacana aqui embaixo Ok Quem que foi isso? Você? Não Vamos subir, vamos subir Que eu tô ficando sem ar Vamos subir Aí, ó De novo, moleque O esquema é só correr pra água e dar olé Mas é muito olezeiro das águas Olezeiro aquático Que que é isso? Não tem nada sincronizado Jean, aqui na casinha Cadê tu, onde tu nasceu? Nasci junto com o Seeker Ah, meu Deus Você não tá aqui junto comigo, não? Vai pra direita Nasceu pro Seeker, vai pra direita Ok, tô indo pra direita Você tá onde? Eu tô vendo um monte de... Não dá, chega pulando aqui, ó Ah, tô te vendo, tô te vendo Vem aqui, ó Dá pra subir aqui nessa casa Sério? Deve que dá Aí, beleza Aí depois dá pra subir no... Vem aqui nós dois, ó Chega aqui Ok Dá pra quebrar a janela? Dá pra ir pro segundo andar? Dá Ok, tem uma janela aí, ó A gente pode quebrar aí e pular pra casa do lado Entra aí Ok, fechar a porta Fechar a porta Sim, fechou? Sim Vai crescer Nossa, soltou forte Tem um salto pra... Ok, mas não dá pra pular pra lá É, também acho que não dá Eu tenho que ficar em pé É, não dá pra ir pro chão Ok, mas a gente pode ficar aqui em cima, hein Sim, mas é fácil demais Vem aqui, Cris Eu dou o pezinho pra você subir na casa Hum... É, depois tu dá o pezinho pro ciclo, né? Você é vagabundo Pezinho pro ciclo Não, eu vou ficar naquela casa de frente Ah, tá no prevention Sério? Eu tenho que ficar em pé e pular já Ok, é só você pular que eu vou ficar em pé Isso Agora você pode... Foi Isso Ok, agora eu vou ficar aqui, Cris Oi Oi Bom? Você chama atenção Over here Tá vendo o cara lá do outro lado? Sim, tá paradão lá, bobão lá Olha Ok, não tô vendo ciclo nenhum daqui Eles estão tudo pro outro lado Eu vou tentar subir nesse guindaste Caraca Ok, tá vendo o ciclo saltando na água Deve ter alguém na água Ok Vamos ver Dá pra subir nessa escadinha Vamos dar de cá Vamos ver Pô, que escada vagabundo é essa? Eu tenho mão e pé Eu consigo subir O que é que é essa? É Hum... Não gostei disso Ok E essa casa aqui? Eu tô embaixo da casa sua, Cris Você não consegue... Você não consegue subir em cima da porta? É mesmo Não dá, né? Ah Aí você vai buscar uma cadeira Não, calma aí, dá Dá sim, aí Boa Ah, Cris Aí sim Aí lá Não fecha não a porta Ah Ah, moleque High five Olha na água, Cris Tem de peixe vermelho Olha lá Olha que água bonita Eu espero que eles não pensem nisso Mas a janela tá acabada Eles vão pensar Você não consegue fechar a porta daí? Não Não consigo Pode estar muito longe Deu seria você pular e fechar a porta Será? Será? Vou tentar fazer isso Vê se não tem nenhum Seeker Não, tô tranquila Ok Fechou, moleque Pronto, já vai dar Vai atrapalhar Porque a gente pula aqui na água Sim Aí o cara vem e a gente... Ai, vamos ganhar aqui, cara Esse mapa é grande, velho Os caras não vieram nem pra cá É que é o seguinte, Cris Se o cara cair na água Ele tem que dar a volta E ir lá pra praia Pra poder subir de volta Putz, é verdade, velho Please Please Aí é uma eternidade Pro cara dar a volta Chegar aqui É GG, moleque Ganhamos, cara Aqui ninguém vai pegar nós O que você tá fazendo aí, cara? Já era Cadê? O cara tá tentando o quê? Vem aqui? É por aí mesmo, cara Pode subir Vamos esperar que ele não seja inteligente Igual a gente Suba na porta também Opa Isso, a porta abriu Pro lado de dentro E fechou ela Não, não Vagabundo 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 Vagabundo